Gosto refinado. Polícia militar prende quatro pessoas em Taguatinga. Eles são acusados de furtar carnes. A imagem, desculpem, mostra duas mulheres escondendo as carnes dentro da roupa. O carro, você vai ver daqui a pouquinho, a PM encontrou seis peças de picanha, duas peças de salmão, um salame e um camarão. Ai meu Deus! Aqueles bem grandões, bom de fazer boa comida. Os detidos são suspeitos de vários furtos em supermercados de Águas Claras e também do Cruzeiro. Os quatro foram levados para a vigésima primeira DP. Ai as mulheres escondendo as coisas dentro da roupa. Ô Tiagão, bate palmas para a ação policial.